Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, já fui levar... Alguém aí lembra daquela senhorinha que eu cuido? Uma senhorinha que não tem ninguém, ela... Não tem irmã, não tem sobrinha, não tem ninguém no mundo, né? Alguém aí lembra quando eu falei que eu adotei ela? Tô com ela, cuidando dela direitinho. Voltei agorinha, comi uma comidinha e agora estou gravando. Fui levar ela pra exame médico, exame de vista, cuidando, né, gente, dela, né? Porque nós temos que ajudar as mulheres. Eu falo sempre, nós temos que ajudar as mulheres, né? Porque às vezes as mulheres, assim, alguém, né, gente, tá com dificuldade, né? A gente tem que ajudar, né? Gente, a tia Zona Graciela tá super preocupada com o que estão falando dela, né? Estão falando dela aí e falando lá do Zé Tortim, né? Que é o Zezé e falando, né, gente? E as pessoas não sabem, né, da vida dela, mas que Deus tá vendo. Eu tenho uma raiva. Sabe o que eu tenho raiva? É de uma pessoa fazer uma coisa errada e depois achar que aquilo é normal, gente. Não é normal destruir um lar? Ó, pelo amor de Deus, manda esse print desse vídeo aqui pra ela. Vocês que tá aí, suas tia Zona. A chefinha da tia Zona, a chefona. Manda esse print pra ela. Eu tenho uma raiva de quem acha que faz uma coisa errada e acha que isso é normal? Cara, é normal porque não foi você que foi traída. Não foi você, Graciela, que foi traída. Por isso que você acha super normal, né? Amante, né? Você pegar e entrar na vida de um casal e detonar com esse casal, com a família dele. Olha onde você lutar por sua causa. Aí você quer se dar uma de certinha? Ah, não, tem dó, Graciela. Tem dó. Não quer dar uma de certinha? Você quer dar uma de santa? Você não é santa, não. Você é santa do pau oco. Santa. O que adianta, Graciela? Você tem um pecado grande que você cometeu de separar uma família, destruir uma família e já vim falar que essa família não é a primeira, não. Tem imagina que você destruiu aí, que você fez a esposa separar do marido. Foi a maior tristeza pra poder... A mulher com três filhos, né? E a esposa e você ficou lá, ó, de graça com ele, tentando iludir ele, tentando fazer a cabeça dele pra largar os filhos e a esposa. Só que a esposa falou, não, aqui você não vai ciscar, não. Aqui você não vai levar nada, né? Ela lutou, né? Porque a Ziluna não lutou, mas essa outra lutou, né? Agora eu acho engraçado, gente. Ela chega, conhece esse Zé lá nos cabaré pra lá da vida, né? Aí fica de rosto. Não, vocês precisam ver o Tré mais esquisito, gente. Ela ficava num lugar aí que ela punha o shortinho curtinho e ficava lá o dia inteirinho aparecendo, sabe? Aparecendo, dançando, que é a cabunda rebitada pra cima, dançando funk. Aí foi nesse lugar lá que ela pegou e conheceu o outro, né? Aí, como se diz, né? Ah, vou fazer coisas que a esposa de casa não faz. Vou fazer coisas que as esposas não fazem pra me pegar, né? Aí o que que acontece? Pegou, né? E ficou fazendo as coisas erradas dela lá, né? É por isso que eu falo. Ela é safada, ela é sem vergonha. Porque a mulher que não quer destruir o casamento do homem, não fica na frente dele, rebolando pra ele, não, viu? Tem gente aí que fala. Ah, tá fazendo isso com a Garcia, mas você não sabe. Você não sabe da história. Você não conhece essa história pra você falar, tá? Então, eu sei, porque as fontes me falam. E eu já entendo desde muito tempo que o Zezé não saía do cabaré, né? Procura o que no cabaré? Só se for atrás, né? Com a boca. Porque a esposa faz tudo que ela tem que fazer normal de vir em casa, né? Tudo. Uma esposa faz tudo que tem que fazer em casa, tudo normal. Mas quer coisa a mais? Quer virar a pessoa do lado da vez, né? E quer entrar na família dos outros, destruir, achar que é normal. Você acha que isso é normal, Graciela? Você mandar a mãe dos meninos pros Estados Unidos, deixar aí vó, filho, vó, neto. Você acha que isso é normal? Você tá querendo agora tomar conta até da família dos netos, filhos. Você sabe por que que você tá aí, Graciela? Porque esses filhos do Zezé não valem nada também. É igual você, tá? Ah, se fosse eu. Se fosse eu, o primeiro dia que você tivesse entrado na fazenda, eu ia catar esse rabo de cavalo seu aí falsificado e eu jogar o celular fora com a cara na lama, né? Isso estranho não acontece comigo, não, gente. Isso não acontece comigo de jeito nenhum. Eu não tenho medo, né? Não tenho medo, não. Você tá defendendo seu casamento, defendendo sua família, né? Você não pode deixar esse estranho entrar na sua vida, não, que isso aí é o pecado puro, né, gente? Então, gente, é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês, ó. Ela tá preocupada e tá escrevendo texto, mandando texto pra tu quanto é lugar. Não bota Deus no meio, não, viu? Porque Deus não te ama, ao contrário de você. Você tá de consciência pesada, Graciela? Você tá com medo do que vem pela frente pra você? Só pode, né, pra você ficar escrevendo coisa aí no canal. E diz que não tem tempo, né? Ah, eu não tenho tempo? Eu não tenho tempo? Eu tô cansada? Eu tô com fome? Eu tô fedida? Eu tô isso, tô aquilo? Não tem tempo. Toda hora ela tá gravando vídeo pra assistir as vinhazinhas dela. Toda hora, gente. Ela não faz mais nada a não ser tá no canal fofocando, falando mentira. Tá fazendo exame porque tá doente, agora tá mentindo pro povo, né? Mentindo pro povo, diz que tá bem. Vai fazer outro exame agora mesmo. Você sabia disso? Tá indo lá pro médico esticar aquele cu velho dela lá pra poder fazer exame. E pra poder ficar mentindo. E achar que tá certa, entrar e destruir a família dos outros, fazer tudo que ela faz, e depois achar que é normal. É normal, né? É normal porque nunca ninguém te fez entender que isso não é normal. Isso não é normal.